A nossa água vem da Marapia, nós usamos essa água como consumo, não pode o governo até nos matar pouco a pouco. Até porque nós pagamos a Epau, se nós pagamos nós queremos a nossa água. Bidões e banheiras à cabeça, este é o cenário nos últimos dias em vários bairros da cidade de Luanda, sobretudo das periferias, devido à falha no abastecimento de água potável há vários meses. Estou muito insatisfeita com essa situação de água aqui na Terra Nova, por quê? Porque eu já notei que a água é distribuída por fases, ou seja, eles vêm às zonas em que tem que distribuir a água, a Terra Nova, o que aconteceu com relação à energia é o que está acontecendo agora na água. É bastante complicado assim, nós não temos, e nem passa carros de água de venda, nós temos que ir para outros bairros e acarretar água para as nossas casas. Uma vez que tem crianças vestidas em casa, não está a ser fácil ter que comprar água mineral para dar banho às crianças. A água vem, não demora, vai logo, se você não acordar quatro da manhã, não consegue colher a água, está a ser muito complicado. A situação é também vivida pelos moradores no município do Quilamba, que acha, no bairro Golfo 1. Nunca temos a água. As pessoas vão tirar água no desgoto, a água do desgoto lá do Catinto é que as pessoas tiram para lavar com elas a roupa, cozinhar. E queremos a saúde. Qual é a saúde que nós vamos ter com a população? Com aquela água suja que está aí. Várias vezes que os governos passam aí e encontram o povo a tirar aquela água para virem consumir. Pelo menos fontenários nesse bairro nunca temos. A hipale está aqui, está próximo de nós. Mas a água vai em outro sítio, no próprio bairro não consome água. O governo não está a ver essas coisas. Essa água para nos darem foi muito sacrifício. Entramos, não tem água. Saímos noutra casa, não tem água. Pedimos favores, o moço disse não. Fomos lá em frente. O Matias nos ajudou, nos deu esses bidons. Pagamos dois bidons, 150. Segundo os munícipes, devido à falta de água potável, são obrigados a consumirem água salobra. Pode tentar pensar se vou fazer como... Se vai ser mesmo para beber, cozinhar, banhar, vamos ter que mesmo nos arriscar e buscar água saloba. Vamos passar aqui na teixeira que nós tiramos lá alguma valha, sim. É muito arriscado, sim. Pelas crianças também que ficam, é muito arriscado. A nossa água vem da Marapia. Nós usamos essa água como consumo. Não pode, o governo está nos matando pouco a pouco. Vem mãe, lava aqui. Outras vendem com água da manilha. Até as peixeiras vêm buscar água aqui para lavar peixe. Essa água faz mal, traz a infecção da pele. Há um amigo meu que sai daqui até os pés para dar essa água. Agastado, os moradores solicitam a quem de direito que se resolva esta situação. Agradecer imenso que os nossos governantes vissem essa situação e realmente resolvessem porque nós estamos insatisfeitos. Até porque nós pagamos a EPAO. Se nós pagamos, nós queremos a nossa água. Porque vocês quando vêm cobrar a água, vêm com tanta força. Queremos essa garra também para colocarem água nas nossas casas. Estamos a passar mesmo mal. Divorvem a água. Estamos mal nos Congolência a pé. Depois temos criança em casa. Por vezes dormimos sem água. Outros vão na manilha, bebem água da manilha. Depois temos muita doença. Estamos a passar mesmo mal. Eu sou o avô. Não consigo levar a bilhão da casquinha até aqui. Toda hora mandaram os netos. Os netos também. Os netos também estavam ficando caçados. Estavam tentando colocar a água distante. Nós queremos mesmo a água. Nosso bairro nunca faltou a água. Mas nesse dia estávamos passando mal sem cartar a água. Tomar uma caneca, duas caneca para proteger a água. Nós queremos mesmo a água e mudança como estava. Queremos mesmo a água. A TV URAH contactou o porta-voz da EPAL, Valdemir Bernardo, que reconheceu a falha no fornecimento da água e explicou as razões. Nos últimos dias o bairro Terra Nova tem estado afetado no abastecimento da água. Isto porque o bairro da Terra Nova depende do centro de distribuição da água do Golfo. É um centro que atende uma vasta zona de influência e que, infelizmente, nos últimos dias não esteve a funcionar. Como é que eu posso dizer continuamente? Tivemos que fazer algumas paragens no centro de distribuição da água em função da redução de uma bomba a partir da estação de bombagem de Kassak. Ou seja, estivemos a trabalhar em Kassak, estação de bombagem, com menos uma bomba. O que fez com que não conseguíssemos enviar água suficiente para o centro, para a estação de tratamento de água do Luanda Sul, que é a estação que atuiza a água para o centro de distribuição da água do Golfo. O porta-voz adiantou ainda que a resolução deste problema está para breve. Na quinta-feira conseguimos colocar em funcionamento esta bomba que estava com algum defeito e, por esta altura, estamos em fase de recuperação do sistema. Ou seja, com a recuperação desta bomba, já estamos em condições, então, de arrancar o centro de distribuição da água do Golfo diariamente. Hoje, por sinal, ainda não arrancou, mas encontra-se a fazer níveis para, nas próximas horas, aí no final do dia, então, procedermos ao arranque do centro de distribuição da água do Golfo e a água, portanto, começar a sair na Terra Nova.